Você vai ver no ICL Notícias de hoje O papel da rainha Elizabeth numa história muito diferente dos contos de fada por Jamil Chade e Heloísa Vilela Eduardo Moreira conta dos encontros que teve com a rainha e sobre a condecoração que recebeu A analista Jordana Dias traz novas leituras dos números das pesquisas eleitorais Como os eleitores se movimentam há 23 dias da eleição Os galãs feios invadem o ICL Hélder Maldonado e Marco Bezzi se juntam a Chico Sá, Juca Kifuri e Gessé Souza para mostrar o que Bolsonaro quer esconder E Débora Maganha traduz os números da economia